E aí gente tudo bem com vocês por aí por aqui tá tudo bem graças a Deus e hoje eu vou fazer uma receitinha que a gente adora aqui em casa essa receitinha gente é uma broinha de fubá com erva doce e aqui em casa eu tô fazendo quase toda semana porque a branquinha tá adorando né branquinha é verdade gente é muito gostosa para o leitinho da tarde café da manhã né mãe muito gostosa é uma delícia essa receitinha e antes disso eu vou mostrar o meu pezinho de hora para móveis olha que bonitinho gente ele veio ele era pequenininho agora nós mudamos de vaso e ele tá crescendo e aí eu coloco um um papelete uma comidinha é tudo de bom tá agora chega de conversa e bora para a receita e o bizinho tá em obra ele tava paradinho até agora você acredita eu vou para a receita bora para a receita chega de e aí gente eu vou colocar todos os ingredientes aqui menos um pão royal e o leite e 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 gente o leite vocês vão acrescentando aos pouquinhos tá essa massa não pode ficar muito porque ela tem que ficar crocante depois que sai do forno tipo um cookie isso depende da umidade do lugar também aí você vai ajustando a quantidade de fubá se for necessário isso aí agora a gente coloca o fermento para finalizar a massa e agora a gente só que eu vou fazer aqui eu vou amassar com a mão tá vendo gente com a massa ela ficou um pouquinho mole ela não pode ficar assim então que que eu faço eu venho aqui e acrescento mais um pouquinho de fubá e aí mexo mais até ela desprender da minha mão mas a quantidade certinha vai estar na descrição do vídeo tá bom toda essa quantidade da receitinha vai estar na descrição do vídeo para vocês irem lá e conferir like 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 aproveita gente e já vai deixando like e se inscreve no canal para fortalecer já estamos batendo quase mil e 100 inscritos né mãe é também ele tá aumentando é verdade esse é o pontinho da massa tá gente ó se ela tiver muito molinha se vocês quiserem botar colocar um pouquinho na geladeira fechadinha pode deixar mas aqui nem precisa a massa está pronta agora só vou fazer bolinhas e colocar para assar forno sempre pré-aquecido 180 graus aqui gente coloquei papel manteiga nos dois tabuleiros e vou enrolar eu pego uma colher coloco tanto que eu acho necessário faça uma bolinha vem aqui e colou ela tem que ficar ficar bem afastada tá porque olha abaixo um pouquinho porque ela cresce tá bom aí de novo ó tanto que você acha coloca aqui vem aqui aí coloca aqui você bora em e aí e e e e e e e gente vocês viram que eu coloquei afastado um do outro porque ele cresce muito tá agora eu vou levar o forno a 180 graus por 35 a 40 minutos lembrando né mãe que o forno já está pré-aquecido né é isso e também depende do forno tá dependendo do forno é menos ou mais e tem que ficar douradinho um pouco fora assim né e embaixo fica aquela casquinha bom demais tá gente vamos lá eu já acabei de assar sabe como é que fica aqui ó ele fica bem durinho assistente tá essa forma aqui ela tá um pouquinho quente então eu tenho que deixar esfriar demorar um tempinho vem com o papel manteiga não posso tirar ainda que não tem tempo vem com o papel manteiga que ele solta todinho se eu tirar agora ele vai quebrar que ele acabou de sair do forno tá então é assim que funciona outra coisa se não tiver o papel manteiga não tem problema é só colocar manteiga que ele na forma que dá certo também agora vou esperar esfriar tirar do papel manteiga e já volto com vocês para provar essa gostosura aqui finalizei a receita de hoje gente é e olha ficou muito fofinho ó e crocante ó traz bem crocante ó não sei se vocês estão ouvindo barulhinho aí ó ficou um barulho e tem desse jeitinho aqui também ó meu marido gosta e tá faltando umzinho aqui ó que já liga papariamente lá diurno que ela nãoір a régua mas nós ainda não acordou até você só comemos a gente por aqui deu baixo no estoque deu baixa agora a gente chega de conversa e vamos provar hein ficou bom Amãinha Beto e o Klauev reclamaram que eu tenho que provar também no último vídeo posso provar é gente canal deles é maravilhoso ó pegar aqui são nossos amigos o Beto e o Cláudio e a irmã dele Ju cadê foca olha não tá focando pera aí mas eles vão falar deixa né Beto Beto e Cláudio delícia gente um cafezinho gente eu fico por aqui tá uma delícia e não se esqueça deixa o like se inscreva no canal e deixa no comentário que vocês acharam aí da receita de hoje tá espero que vocês tenham gostado porque aqui em casa faz um sucesso essa receitinha gente quem me deu foi a minha prima querida Sueli ela mandou para mim falou meio faça aí que você vai gostar muito então tá aqui Su beijo para você muito obrigada a receita realmente é deliciosa espero que vocês tenham gostado fique com Deus e até o próximo vídeo E aí